E aí meus amigos dos Quartinheiros, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que é novo, tá vendo agora pela primeira vez esse vídeo, não se esquece aí, vai ter um sorteio quando completar 50 mil inscritos, logo, logo a gente chega lá, vai ter um sorteio de 2.9 da Duker e também quando completar 100 mil inscritos, um jogo de roda mas pneu completo aí pra você da Duker com a parceria da Equipa Quadri, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil. Vamos ao conteúdo, se liga aí que eu vou te mostrar agora o que é e como funciona o DPS aqui dos quadriciclos Canaan. Vamos lá! Bom, o DPS, né, que é uma sigla em inglês que traduzindo aí pra português é Direção Dinâmica Assistida e o que é que ele faz? Ele vai te ajudar a guiar o quadriciclo de uma forma mais leve ou mais pesada de acordo com o nível de condução que você escolher. Essa função tem em quadriciclos com direção elétrica e hidráulica, né, então tá aqui, ó. Esse quadriciclo especificamente, a maioria dos quadriciclos Canaan tem esse tipo de dispositivo. Então, existem três níveis aí de DPS, DPS mínimo, DPS médio e DPS máximo. E o que significa isso? O DPS mínimo significa que ele vai te dar o mínimo de assistência em relação à condução do quadriciclo. Consequentemente, o guidão, ele vai ficar mais pesado. Então, você vai ter mais dificuldade pra poder girar a direção. E pra que serve isso? Isso geralmente é utilizado em competições, né, que você, pra você sentir mais o quadriciclo na mão ou quando você tá correndo muito aí numa trilha, é interessante que você mantenha o DPS no mínimo. O DPS no médio, o próprio nome já diz, ele tá ali naquele meio termo entre uma direção muito leve e uma direção um pouco mais pesada. Então, ele tá ali naquele médio de condução que serve tanto pra você correr quanto pra você estar numa lama, tá saindo da lama. E o DPS máximo, ele vai te entregar o máximo de assistência possível de acordo com a tecnologia. E o que é que isso faz? Ele vai deixar a direção, aqui, o guidão do quadriciclo, uma pena. Literalmente, uma pena. É como você pegar um carro com direção elétrica e girar o volante com apenas um dedo. Então, é muito leve, porém, pode ser muito perigoso também. Então, se você tem esse tipo de tecnologia no seu quadriciclo e vai querer utilizá-la, tenha muito cuidado pra poder escolher o DPS correto para a sua condução. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como faz aqui pra alterar o DPS no painel do quadriciclo, muito simples e sem muito aperreio. Se liga aí. O primeiro passo pra poder ajustar o DPS no painel é ligar o quadriciclo aqui. Então, eu vou ligar a chave e vai mostrar o painel aqui. Vou ligar aqui. Ligou. Aparece turma do quadriciclo e, em sequência, o DPS. Então, aí tá no DPS mínimo e eu vou mostrar pra vocês como que altera agora, tá? Então, tá aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Esse botão, esse botão aqui é o que liga o quadriciclo. Esse botão cinza é o que controla o DPS. Eu aperto e seguro aqui, ó. Apertei e segurei, automaticamente vai mudar lá no painel. Voltou aqui, apertei e segurei de novo, volta pra cá, ele muda pra o máximo. E apertei e segurei de novo, muda para o mínimo como estava e, assim, eu tiro o dedo do botãozinho cinza que está aqui. Lembrando que isso aí pode ser feito com o quadriciclo em movimento. Agora que você já conheceu o que é o DPS, como funciona e pra que funciona, escolha a sua maneira de condução, se você quer mais leve, mais pesado ou até mesmo naquele meio termo e seja feliz, meu amigo. Pau na máquina, porque a bicha é pressão. E como é de costume, meus amigos, vocês sabem aí, eu sempre divulgo. É importantíssimo que quando você for fazer trilha, utilize sempre equipamento de segurança. Eu e meu inseparável capacete BF sempre comigo aqui. Estamos sempre fazendo nossas trilhas. Mesmo que eu vou dar um passeadazinha no quadriciclo, é importante que você utilize equipamento de segurança. Utilize capacete. Beleza? Capacete BF sempre comigo aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo. Use o equipamento de segurança, porque é importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!